A polícia voltou a prender bicicletas que foram furtadas em diferentes bairros de Linhares. Nas proximidades da rodoviária da cidade, um veículo foi encontrado, e através de denúncias da sociedade. O maior problema constatado neste caso, além do crime de furto, foi quem o praticou. De acordo com a polícia, foi um menor de idade que acabou de entrar na adolescência. Mais que isso, mesmo com pouca idade, 12 anos, é um velho conhecido dos policiais. Dados levantados mostram que o autor deste furto esteve envolvido no mês de janeiro no caso do incêndio provocado criminosamente contra a escola Caboclo Bernardo, no bairro Planalto. Depois disso, o mesmo menor, com a ajuda de colegas também adolescentes, praticaram furtos diversos no bairro Nova Esperança. Entre os produtos que conseguiram levar, estavam um cordão de ouro furtado dentro da casa de um policial militar e um computador, que foi parar em uma boca de fumo do bairro Planalto. Mais uma vez, os envolvidos menores foram apreendidos. No caso de ontem, após o furto da bicicleta, o menor que faz parte de um grupo de adolescentes que tem cometido esses crimes em bairros diferentes de Linhares foi apreendido. Em seguida, reintegrado à família. Isso tem se tornado um grande problema para os policiais. Doutora Suzana, delegada responsável por analisar casos que envolvem adolescentes, explicou o porquê das seguidas apreensões e reintegrações. No caso desses adolescentes, de fato, agora tem se destacado essa reiteração. Todavia, a gente ainda, mesmo antes da reiteração, depende de uma ordem judicial para proceder à apreensão. Não há uma apreensão, digamos, flagrancial que compete à polícia fazer. Eles não podem ser apreendidos sem uma ordem judicial. Então, essa é a legislação aplicável a esses adolescentes. Então, por isso que, quando eles são flagrados praticando ato infracional, ou seja, atos que se assemelham a crimes, como no caso deles furtos, a gente não pode proceder à imediata apreensão, porque não é um ato infracional com grave violência, com grave ameaça e violência. A própria delegada admite que, praticando crimes como estão, os adolescentes ficam em situação de risco iminente. Estão em uma situação de vulnerabilidade manifesta, até por, acabam, esses furtos reiterados provocam desafetos, né, certamente tem a vingança com as próprias mãos, que, em que pese não seja legal, não seja legítimo, as pessoas acabam querendo perpetrar. Então, os adolescentes acabam, sim, adentrando uma situação de risco, o que também autoriza a internação, mas, mediante uma representação, mediante autorização judicial, o que já está sendo providenciado e debatido com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Há vários problemas nesta grave situação. Quando são reintegrados, os policiais se deparam com famílias que não querem mais receber os menores e constata envolvidos que não têm família no município. A lei determina que, uma vez que não autorizada a apreensão para a internação cautelar, esses menores devem ser imediatamente reintegrados aos pais ou responsável legal. Então, algumas vezes nós nos deparamos com isso, a dificuldade de reintegrar esse menor ao pai ou responsável. É onde entra o papel do Conselho Tutelar, uma vez que o Conselho Tutelar é responsável pela proteção desses menores, em garantir o melhor interesse do menor, garantir todos os seus direitos. E aí a gente tem que nos recorrermos à decisão judicial para, de repente, um abrigo provisório, até um contato com essas famílias. Mas, em regra geral, o menor deve ser integrado para o pai ou o responsável legal.